o salve rapido vídeo iniciando e eu vou mostrar para vocês um vídeozinho rápido aonde fica a chave da xre 190 eu sei que tem gente que não sabe né tem gente que já sabe então para quem não sabe eu vou mostrar para vocês como acessar ela beleza bom rapido aqui é a xre para acessar a ferramenta dela que fica aqui você tem que tirar esse parafuso aqui e se você tiver na estrada como é que você vai tirar isso aqui olha a ronda senhora ronda aqui é a chave da moto você podia fazer essa chave mais reforçada e aqui ó botar um uma cabecinha como fosse uma cabeça de chave de fenda a pessoa quando precisar só pegar a chave da moto olha fazer isso simples beleza fica aí essa dica aí vamos dar então vamos acessar né ó acessar tem que tirar esse parafuso parafuso você vai soltar aqui ó solta aqui atrás soltou bom soltou tirou a carenagem aí é quando aqui ó nessa parte da frente que ela tem duas partes ó nessa parte da frente fica a chave de vela e por dentro da essa chave de vela não sei se dá para vocês verem aí ó ó tá vendo ali ó fica a chave de fenda até para tirar difícil e aqui dentro vem essa aqui ó isso aqui ó ao que vem duas chaves uma 17 uma 14 que que dá mais eu vou fazer com isso aqui era para vir uma chama quer dizer era para vir uma chave 19 de roda 19 a 24 e um alicate tinha que vir isso pelo menos isso isso aqui são kit de ferramenta da x aí aqui a chave de vela aqui ó vou tirar aqui até para tirar é difícil ó você puxa aqui ó vamos aqui dentro ó ó vem essa chave aqui de fenda que você usa com essa chave de vela enfia aqui até para você botar ali de volta é difícil empurra a chave de fenda dentro da chave de vela e aperta pronto olha como é que fica aqui fica dentro desse buraquinho aqui a chave de vela aqui as outras chaves aqui você fecha aqui que esse trinco aqui desde quando eu comprei ele não segura quando ela está a racha aqui sai ela aqui quando ela está a racha aqui sai aqui vi um bocado já assim bom, essa é onde vem as ferramentas beleza, galera? bom, se gostou deixa aquele likezão aí que vocês acharam disso aqui até legalzinho o lugar mas essa qualidade aqui disso aqui é muito ruim não trava e para abrir também teria que ter uma chave como já disse, né? um acesso melhor valeu vamos lá vamos lá